O gado chegou, os vaqueiros vão dar uma olhada no gado, antes do gado sair. Todo mundo quer conhecer o gado, pra poder pegar o gado no mato. Reconhecimento do prêmio, reconhecimento dos bichos. Vamos ver aqui do outro lado, olha os vaqueiros reconhecendo os animais. Eles dão uma olhada nos animais pra saber os bichos que vão pegar daqui a pouco, vai ser solto no mato esse gado. Vamos tentar mostrar pra vocês como é que funciona esse jogo. Veja aí, todo vaqueiro dá uma olhada no gado, pra ver o bicho que vai pegar mais tarde. E assim começa já já a festa. A festa mesmo se resume a isso aqui. É soltar o gado e os meninos correm atrás. Aí tá os vaqueiros reconhecendo o gado. Traz o boi, traz o boi, traz o boi. Traz o boi, traz o boi. A mulher lá tá aqui torcendo, vamos cá pra trazer o boi. Você acha que quem vai trazer o boi primeiro? Eu não sei, tem muito vaqueira aqui. Vocês são veterana no negócio aqui, né? Vocês não são neta de Dona Teca, né? É, eu tô sabendo. O que aí? Vocês estão torcendo por quem? Tem alguém de vocês aí, não? Deus abençoe tudinho e que pegue na sorte. Valeu, valeu, obrigado. Aí os meninos reconhecendo o gado, continua. Tem que ter muita intimidade pro cavalo, pro gado, pra poder entrar no jogo. Ô, Nildo! Nildo! Nildo Lucena! Ô, Nildo! Nildo Lucena! Ô, Nildo! Nildo! Valeu, Nildo Lucena! E aí, o que você tá fazendo aí? Tá reconhecendo o gado também? Pera aí. Vamos sair do meio, que pode o caminhão passar. Só pro lado de lá. Só pro lado de lá. Pode descer de cima do caminhão, viu? Pode descer da sua mão, viu? Pode descer de cima do caminhão, não vai ninguém. Pode descer da sua mão. Pode descer de cima do caminhão. Pode descer de cima do caminhão. Pode descer de cima do caminhão. Vai sair já o caminhão carregado de animais. E... Vai dar uma partida daqui a pouco. Vai dar uma partida daqui a pouco. Opa! Vai! 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 Do caminhão! Aí! Do caminhão! Do caminhão! Do caminhão! 2 Dash... 2 Dash... Os vaqueiros. E aqui é passar o desfile de vaqueiro. Desfile de vaqueiro. Acompanhando o caminhão. O caminhão vai montar de animais ali. Os animais vão ser soltos. No meio da mata. E os vaqueiros vão se encarregar de buscar de volta os animais. Cada animal vale 500 reais. Quem trouxer é o animal. Veja a poeira. É enorme. Esse é o esporte de vaqueiros. E aí vão eles. E aí Na terra de hoch E aí E aí E aí E aí E aí E aí É muito vaqueiro pra pouco é de mal Tem mais de 150 vaqueiros aí, Espírito Ainda tem vaqueiro lá atrás Volto Bom, bom, bom A senhora apareceu Ela comprou esses vaqueiros Chega tudo Ai que delícia Acabou os vaqueiros, foi? Ai, passa vaqueiros Tá a mulherada aqui na torcida Os vaqueiros se engancharam ali Estou assentando os vaqueiros Sempre que os vaqueiros voltem com saúde Gostam de vaqueiro? Gostam de vaqueiro Esses cabos suados, sujos Cheiro de homem Cheiro de homem Cheiro de cabos machos Que cheiro é ele Que cheiro é ele Que cheiro de mar Que cheiro é o vaqueiro de verdade Muito bem, como é seu nome? Meu nome é Cícera E você? Elenice Elenice, estou aqui na torcida Aquele vem cheiroso Maior e gostoso E assim continua a festa Tá vendo? Pôr embora os meninos Daqui a gente vê o tamanho da festa De Bel aqui de Ipanema Tá enorme, né? Arde pra fantasia 1.106 106 9-8 106 116 118 106 106 117 186 118 204 Obrigado.